Hoje foi o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe em Rio Preto. A cidade optou por começar um dia após do restante da região. Escolas municipais que ficam perto de unidades de saúde viraram postos de vacinação. Além disso, dois espaços onde os idosos não precisaram descer do carro para serem vacinados foram disponibilizados. Nas primeiras horas de vacinação, fila nas escolas municipais que foram abertas para dar mais comodidade aos idosos, os primeiros a receber as doses. Nesta escola, no Parque Industrial em Rio Preto, muita gente veio cedo para garantir a imunização. Os funcionários colocaram fitas no chão para manter a distância mínima entre os idosos. Nesta outra escola municipal, foi necessário reforçar o estoque de vacinas devido à grande procura. Está todo mundo tomando vacina. Todo mundo. Tem que tomar vacina. Ah, evitar, né? Tudo que para evitar é bom. Ao todo, 27 escolas municipais próximas das UBS estão abertas somente para a ação. Mas para quem tem veículo, a Prefeitura disponibilizou locais como este aqui, no modelo drive-thru, em que o idoso não precisa nem sair do veículo para receber a vacina. Outro grupo que está sendo vacinado nessa primeira etapa, que são os profissionais de saúde, a orientação é que eles procurem as nossas escolas ou aguardem, porque esses grandes hospitais, a gente sempre tem uma ação de vacinação. No entanto, a gente está priorizando os idosos nessa primeira semana e depois nós vamos organizar a vacinação desses profissionais que estão em hospitais e grandes clínicas. Neste ano, a vacina contra a influenza é trivalente e protege contra os vírus da influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. É importante que eles saiam para a vacinação, porque se a gente tiver junto com o coronavírus a co-circulação grande de influenza, nós vamos deixar esses idosos mais expostos ainda e para a influenza a gente tem uma medida eficaz de prevenção que é a vacinação. Seu Adolfo, de 102 anos, fez questão de esperar, tudo em nome da saúde. Olha só, só para reforçar, a segunda etapa começa no dia 16 de abril e vai até o dia 8 de maio para professores, pessoas com doenças crônicas e também profissionais de segurança pública. A expectativa é que 172 mil pessoas sejam vacinadas em todas as etapas em Rio Preto.